Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som, meu Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. Balanço Geral, apresentação Nicomédias Feliz. Exatamente! Combinado aqui no Saicara, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata. Tá com a gente junto, misturado e abençoado aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG com a assinatura da Pioneira Leste. Vem! Pode vir! Com vocês, Nicomédias Feliz. Vem comigo, parceria, que deu certo! Eu aqui e você aí, por isso eu sempre digo, não me abandone! Bom dia, quer ver? Pra mim é um dia normal. Dia normal? Sexta-feira! Sexta, dia normal. Sexta-feira, você fica mais... Sexta-feira! Você fica mais alegre. Sexta, Lamoni? Pra mim é um dia normal. Sem dinheiro, do mesmo jeito, né não? Sexta-feira é dia de dancinha. Ah, vai saber se é! Sexta-feira, 3 de maio de 2024 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Vituruna. Se não, vejamos mostrando a região do bairro Lagoa Santa em Governador Valadares. Sabia, Lamoniê, que aquela lagoa ali era onde aconteciam os treinamentos militares do tiro de guerra? É, você lembra? Ou seja, você é mais novo, né, Bebiano, meu diretor queridão? O senhor chegou a ralar peito naquela lagoa lá na época do tiro de guerra? Você se viu na roça? Ah, Bebiano se viu lá na roça. Ah, Lamoniê, o povo treinava naquela lagoa ali, ó. Ei, menino! E cresceu, hein? Pensa num lugar que só tem casarão. É, quando eu crescer, eu vou comprar uma casa ali, se Deus quiser. Olha só, rapaz, cresceu. Aí tá as lagoas, Santa, Santa Agostinha. Vira lá no cantinho, Lamoniê, ó. Você vai sair lá no Morada do Vale, depois lá no Granduquesa. E lá atrás, não, lá na sua televisão não mostra, não, mas lá atrás tem a BR. A temperatura pode chegar a 37 graus. É só uma muleira. Tome água, tome água. A umidade relativa do ar varia entre 44% e 85%. Com essa imagem eu digo, viva governador Valadares, por favor. Viva o leste e o nordeste de Minas. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó. Viva o leu. Tchau.